A CIDADE NO BRASIL Evitem o gás. Vão para a zona segura. Algos em ação. Hora de trabalhar. A CIDADE NO BRASIL Soldado inimigo a caminho. Atenção, a equipe inimiga está rastreando a sua localização. Ataque de dispersão inimigo iminente. Se cubram! O seu aliado entrou no Gulag. Sobreviver vai garantir remobilização. Inimigo lançou um band avançado. A gente está exposto. O seu aliado entrou no Gulag. Sobreviver vai garantir remobilização. O seu companheiro de equipe está acabado. Voltando para a base. O seu companheiro de equipe levou uma daquelas. Mandando para casa. Vande inimigo acima. Posto de socorro aqui. Metal Royale. Maque um ponto para sua equipe. Lidere eles. Evitem o gás. Vão para a zona segura. Alvos em ação. Hora de trabalhar. Atenção. A equipe inimiga está apoiando a sua localização. O seu aliado entrou no Gulag. Sobreviver vai garantir remobilização. O seu aliado entrou no Gulag. Dinheiro pode ser assegurado através de contratos, bilhagem e álcool. Aquele lugar é bom para descer. Vá para a próxima área e assegure o perímetro. Com o Tio chegando na área. Olho do céu. Olho do céu. O que é isso? 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 O que é isso?